E ai galera, beleza? Aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Battlefield 1 Open Beta Seguinte pessoal, esse vídeo aqui não é comentado ao vivo Porque eu tinha gravado a gameplay, mas infelizmente o meu microfone não gravou Então eu vou comentar aqui por cima e ir falando cada cena pra vocês E o que eu achei da minha primeira gameplay, né? Minha primeira vez que eu joguei o Battlefield 1 Bom, o beta tá com 7GB, então não tá uma coisa muito pesada Dá pra vocês baixarem E lembrando a vocês que o beta vai até dia 8 de setembro Seguinte, aqui de cara já dá pra anotar um menu super limpo e fácil de interagir E também o respawn, ele me lembrou bastante o jogo Heroes in Generals Que é um jogo free da Steam Infelizmente eu tenho uma GTX 750 Ti Que não é uma placa muito boa hoje em dia Então eu precisei baixar pra mim gravar o gráfico pro low Mas se você tiver uma placa parecida ou a mesma Dá pra você jogar no médio ali entre 60 a 70 a 80 FPS tranquilo, beleza? De primeiro eu joguei de assalto Que foi a segunda classe que eu mais gostei E logo de cara eu já senti uma ambientação E um gráfico mesmo estando no low Bem bacana E eu dei de cara com um maluco Que eu quase morri ainda pra ele, né? Diga-se de passagem Mas acabei levando ele Eu achei bem legal o cenário do jogo Mesmo sendo só esse mapa aí Que é no deserto Eu achei muito lindo E se eu não me engano o tempo dele As nuvens, né? O céu vai mudando Porque eu tinha visto um vídeo no YouTube Que o céu tava limpo, limpíssimo E eu comecei a jogar aí Já estava nublado, né? Como vocês podem ver aí Uma coisa que eu sempre digo em jogos de FPS É olhe o minimapa, cara Ele não tá de enfeite ali Eu tava jogando aí E eu vi no minimapa um pontinho vermelho Dentro dessa casinha que eu tava do lado E o meliante estava lá dentro, deitado Bom, eu vou deixar um pouco a gameplay rolada Nos cortes nela Pra você sentir como que tá o jogo E o áudio Aí quando eu precisar falar Eu volto Pelo que eu vi ali Dá pra você customizar a arma Igual o do BF4, tá? E eu notei uma coisa Que quando você vai customizar Pra você escolher outra arma Você tem que comprar com o dinheiro que você ganha Eu não sei se é na partida Ou no total, no geral, né? Mas Essa arma de médico Ela mata com dois tiros Pelo que eu vi ali Vai ter uma hora que vocês vão ver Que eu matei o cara com dois tiros E eu consegui também pegar Lá aviãozinho, né? O aviãozinho do BF1 Eu vou deixar pra vocês aí um pouco Pra vocês sentirem como que é E, cara Pra mim a jogabilidade É igual do A do BF4, né? O avião Eu não sei jogar de avião Mas É praticamente a mesma coisa E eu achei muito bonito Vai, sente aí Escuta aí um pouco E sente o aviãozinho Cavalo imundo O filho dando na prostituta Lagusta Ô, Silvio É meu cavalinho aí Eu consegui pegar um Pra vocês verem E, cara Não tem como vocês jogarem Tipo Em primeira visão, tá? É desse jeito De um lado Ou do outro Você apertando aí Pra mudar a câmera, tá? É bem da hora Eu achei que você Dá uma sensação A mais de você Tá cavalgando Cavalgando E eu também Eu filmei a carinha Do cavalo imundo Eu vou chamar ele De cavalo imundo agora Não tem como vocês A arma padrão de suporte Eu acho que foi a arma Que eu mais odiei Vocês vão ver aí Que eu dou muito tiro Tipo, ela tem Eu acho que 47 balas no pente E, cara É tipo Você tem que gastar O pente inteiro Pra matar Um meliante Então eu acho Que foi a classe Que eu mais odiei Eu testei pouco Mas vocês vão Tá vendo aí agora Eu encontrei um Vagabundo aí na minha frente Apesar que eu errei Bastante tiro Mas Eu acertei bastante também E olha o tanto de tiro Que eu dei no maluco Pra matar Só no final Que eu matei E ele tem 47 balas No pente Então, sei lá Eu acho que foi a classe Que eu menos gostei Não que eu odiei Mas Que eu menos Me dei bem ali Que eu não me identifiquei Muito bem não A classe que eu mais gostei Vai ser a próxima Que eu vou mostrar pra vocês Que é a Sniper Né, meu amigo E a última classe Que eu mais gostei Que foi a Sniper Eu nasci ali na C Tá Eu acho que mudou O nome dos pontos Então eu não vou falar Charlie E cara Eu achei a mira Da Sniper Muito boa Ela é limpa Então tipo Fica bem fácil Pra você atirar Nos caras, né E Ela mata com Dois tiros Igual no BF4 Acho que foi igual Todos os BF, né É porque eu só joguei O BF4 E um pouco do BF3 Nós perdemos o objetivo, George Infelizmente a gente perdeu Mas deu pra sentir um pouco Como tava o jogo E eu espero que você que tá assistindo também Tenha sentindo um pouco As classes O veículo Que é o cavalo E o avião Que eu mostrei pra vocês Eu vou fazer outros vídeos Mostrando especificamente Cada classe Mas esse daqui É mais um vídeo Assim em geral Só pra vocês Terem uma noção Mais ou menos Como que tal O Open Beta Do BF1, tá Se você gostou Desse sisteminha de vídeo Deixando comentários Eu falando um pouco Deixando um pedaço Da gameplay Falando um pouco Deixando outro pedaço Foi um testezinho E porque também tinha dado errado Então eu precisei inventar Alguma coisa aqui Mas se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue a descrição Se vai estar aparecendo aí Na descrição E é isso então galera Até a próxima Tchau